Fala rapaziada, tô aqui pra anunciar a minha entrada no Flamengo, tá? Como vocês podem ver no título aí, eu entrei pro Flamengo e essa aí foi minha partidinha de estreia, minha e do Cadu, tá ligado? Espero que vocês curtam, mano. O canal do Cadu vai estar aí na descrição, ou só vocês pesquisarem no YouTube Cadu, inscrevam no canal dele lá, o moleque é muito engraçado, faz vídeo igual o meu, meu parceiro. E ó, se tu tá feliz também, mano, digita aí no comentário aí, parabéns, Cafa, me dá uns parabéns aí, mano, o problema que tá dando no Flamengo, que é meu time do coração, mano, eu sempre fui flamenguista desde quando eu era pequeno, tá ligado? Então é uma realização de um sonho, tá ligado? É tanta coisa que eu tô conquistando aí com o Free Fire, com a vida de influência, né, e tal. E o Free Fire tá proporcionando muita coisa boa, rapaziada, eu tô muito feliz, de verdade. Espero que vocês curtam esse vídeo aí, matei demais, vocês vão gostar, rapaziada. Vê esse vídeozão bolado, é isso. Não esquece de se inscrever se você for novo aqui, se calhar de paraquera, pá, se o teu amigo compartilhou pra você, se inscreve no canal, mano, me segue na Boia também, boia.live.cafa, faço live todo dia lá pra vocês, gravei esse vídeo, inclusive, lá na live, então geral que tá na minha live, vê tudo de, tipo assim, fica sabendo de tudo primeiro, tá ligado? Então se você quiser ver, quiser se divertir, quiser jogar comigo, vá lá, quiser ganhar código em dropzinho, tudo, vá lá, na Boia, beleza? Tamo junto é nóis, deixa eu convidar aí, meu parceiro. Um beijo, não esquece de deixar o like e se inscrever, hein? Valeu. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. É, agora? Não, agora eu confio, porra. Impossível dar ruim, impossível dar ruim. Tá aqui comigo, tem um cara comigo aqui. Ah, caralho, tá de baita, eu acho. Tem aqui nesse caminhão também? Me deu tiro de que ele, caralho? Ih, mas eu vou lagu. É, aqui no caminhão e o outro eu não sei, não sei se também é tiro do outro ou foi dele. Mano, do caminhão também não, mano. Eu vi de lá de baixo da casa. Viu, né? Ele passou pra cá, pra esquerda, foi pra biblioteca. É, a biblioteca, vai pro reto. E o daqui? O daqui tu viu ele? Não, vi não. Ai, que sacada da biblioteca, né? Acabei de ver. O Rudolf tá lá, o Rudolf tá lá, né? O Rudolf tá lá, né? Passa a visão. Hã? O Rudolf que tá lá, né? Não, só tô vendo um. Tá no muro. Passou. Tá aqui, o outro tá aqui. Vistei. Pô, dá onde, caralho? Em cima, em cima. Tá dando. Meca, meca. O Rudolf tá lá? Tá. Tem certeza? Eu vi um ali na esquerda. Olha lá, tá. O Rudolf lá. Será que ele tá debaixo? Se ele não tiver debaixo, dá pra me avançar. Tem que sniper não, mas tá miradão, mano. Vem, Cadu. Pode vir. Pensei. Ai, caralho. Eu sei o kit, né? Atacar a flecha aqui. Bralada, não. Estou emina. Saquei o flash. Espera o Cristiano vim, vem. Ó, eu ativo o Cristiano ali, a gente dá uma parada e depois nós ruxa. Já é, vai. Vai, vem comigo. Botei um. Foi. Aê, caralho. Deu lá pegar minha barra de lance, que... Ih, caralho. Esqueci da minha mina. Caralho, mané. Caralho, topa. Muito boa, mané. Dá pra evitar de colete 4, velho. Ai, caralho. Era bom se ele tivesse morrido, velho. Tinha dado o conteúdo barra. Fora a outra arma que ele tá aí, se danada. Boa, boa. Só deu pra comprar uma. Devole minha moeda aí, papo. É só uma. Brincadeira. Leva a sério as coisas que eu falo, mano. Vai trollar de cara. Eu não te dou a mesma munição. Não, nós veio na hora que certa, né? Na hora que o cara tava dando a... Dando a paradão assim de costa pro bagulho. O que você tá fazendo paradão? Não é isso, cara? Quer me dar susto? Gostando munição. Mano, vão tá marcando nós. Quer apostar quantos? Não, eu não aposto nada, não. Ó. Vou ser o primeiro a morrer de... Ganso, que eu sou do jeito que eu sou. Ganso, vou morrer. Por favor, não tem ninguém. Tocou duas bytes. Essa partida vai dar bom. Vai dar bom. Ah, o cara aqui, mané. Caralho. Ah, ah. Pensei que ele ia cair, rapaziada. Ah, hoje, irmão. Ah, ah, ah. Já até ele... Quase que ele engasgou. Quase que ele engasgou, tropa. Será que vai ter caído? Poxa, não. Olha o que eu lá pra cima aqui. De pique. Vamos pra pique, então. Tem que sempre ter um carinho pra não dar uma amassada. É, de um pedrebro. Isso eu... Aqui, aqui. Minha live caiu. Os caras tão comentando. Vasco, Vasco. Calma aí, né? Ah, os caras são muito engraçados, velho. Bora lá. O Vasco não, pelo amor de Deus. Aí, outro patamar, entendeu? Oito. Oito patamar. Oito. Oito. Agora o meu tá quinze. Aí, eu acho que o Dudu tem que... É. Aqui na minha frente aqui tem um capa. Tem um capa nele. Botou... É. Tá de baixo também. É. Peguei a esquerdinha aqui pra dar uma flanqueada. Dei ter o amigo dele. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá da árvore de trás, capa. Vai ter nessa árvore de trás. Vou cá. Só vou um tiro. Tá, um tiro ele. É teu, é teu. Vou nem atirar. Boa. Ok. É... Deve tirar nossas costas, velho. Tu viu? Ah, o jogo tá lagado, tio. Ah, tá em bala de alfa aqui, ó. Peguei lá. Peguei muito gelo aqui agora. Pô, que 19 gelo. Caralho, que isso? O jogo tá jogando sozinho, tá jogando. Mano, você... Mano, você não tá ligado. A Gracie veio pra ser uma desses caras aqui que tava com ódio no coração, velho. Eu vi, mano. Sai, calma agora. Respira. Não, respira. Respira. Calma. Mano, a casa eu esperava que eu tava tirando de nós, mano. Deve ter casa central, não. Não viu? Não vi, não. É o que eu tô perguntando agora. Ah, tem um gelo na minha frente aqui. Aquele gelinho de princesa aqui. Tem o cachorrinho, rosa e azul clarinho. Azul bem bebezinho. Bebê. Gelo virado pra cá. Mas não tem ninguém, pelo que parece. Pelo que eu estou vendo com a minha visão. Ultra power. Aqui, na tiralhão. Pulou, pulou, pulou. Caiu, caiu. Ah, tá batido. Aí sim, bebê. Abatei. Ah, ele morreu de queda. Nem dois copos não, cara. Ele morreu de queda. Que merda. Olha lá. Pediram o drop lá em cima do bigolão, hein, mano. Ué, ué, ué. Ué, show, ué. Tô chegando aí, cara. Se acaba, meu Deus. Se acaba. Eu tô louco, mano. Tem cara aqui no bigolão. No bigolão e tem cara na guarita. Chegando, hein. Que que é isso, hein. Mano, o cara do bigolão é muito burro. Ele vai ter que pular, mano. Quando ele pular, ele vai perder a vida toda. Ele tá lascado, que eu vou matar. Tô matador mesmo. Ó, bora matar os caras da... Olha, olha, tá descendo já. Olha, olha, olha. Toma. No meio da cara. Cadê o amigo? Será que o amigo desceu já? Não sei, mano. Olha os caras... Dá ponte, caça. Aqui, desceu, desceu. Aqui eu só miro na cara, minha tropa. Não vou nem ter legal se eu mirar no peito. Só na cara. Tá linda, meu. Olha o cara na pista aí, meu. Vou matar. Vou matar que eu sou desses. Ali. Só na cara, tropinha. Só na cara. Será? Será? Quando tá mal... Quando tá malante fica mais difícil. Mas vamos que vamos. A tarana é a guarita, cara. Ih, tem na de baixo também. Na cara também. Peguei a visão. Vou chegar aí. Tem alguém no gelo não, né? Tem não, tem não. Ah, é ali. A carinha dele ali. Ah, daqui eu pego. Daqui eu pego. Vamos ver. Pega, cara. Chego não. Caiu. Ah, é. Ruxa que eu vou marcar daqui. Pode ruxar que eu vou marcar daqui. Pode eu tomar a costa. Tomar a costa. Um tiro, Cadu. Deitei, deitei. Tu tá errando a granada tudo, viado. Tô tomando tiro com a costa. Tô tomando tiro com a costa. Cadê o amigo dele, menor? Sei lá. Deitei o cara aí. Aqui em cima aqui. Tem um cara de up comigo. Tão trocando aqui na minha frente. Vem, Cadu. Tô aí, tô aí. Tô aí, tô aí. Tô aí, um. Quebra, quebra, quebra. Ah, foi os dois. Só falta um, meu mano. Eu estava trocando com alguém por aqui, eu acho, hein. Desse cara, maninha. Eu acho que é o do daquele outro lá, meu irmão. Ah, daquele da guarita. É, ele ficou deitado lá. Ah, peguei visão. Será? Fica na outra guarita, mano. Ah, mec, mec. Morre não, viá. Senão eu fudeu. A estratégia dos caras. Fica na guarita que eu fico na outra. Fica na rapaz, rapaz. Tu mira na cabeça dele. Vai me atirar e tu mira nele, vai. Tá mirando? Qual é a guarita? Tem duas aí. A lá da frente da placa lá. Tá, tô vendo também. Vai. Vai. Botei a cara, hein. Ali, ali. Você no meio da cara. Vai no meio da testa, rapaziada. Vai. Vai. Ele não dá a cara. Ele não estava atirando mais. Vamos avançar então, vai. Vai. Pulou, pulou, Cadu. Pulou. Pulou? Pulou. Não, ele não pulou, não. Boa. É isso, minha tropa. Boias insano da lenda. É só cá, rapaziada. É só tiro na cara. Eu vou até... I don't wanna play no game